Caralho, vai 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 vai, vai O Luca Miss É tudo provisional aqui Minha piroca na X atraconda tá entrando Tá esgotando, Das gotando, Das gotando Tá esgotando, Da esgotando, Das gotando Tá escutando, Das gotando, Das gotando Tchaca, 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 Tchacaco Matas a X atraconda batendo o meu saco ela tá cho, tá batendo o meu saco Tá empurrando o meu novinho Ela falou que barulho esse em baixo Que barulho de que barulho de tchaco, 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 tchaca, tchaca, tchaco Tchaca, 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 tchaco Tá tua xó tá batendo o meu saco Então desce moreninha A morena vai não para Vai morena vai não para Vai descendo gostozinho Jogando bucetada para A morena vai não para A morena vai não para, vai descendo com o chozinho Jogando o jota na cara Aê, é tudo provisional aqui Minha piroca na chota quando tá entrando Tá escutando, tá esgotando, tá esgotando Queroронizarro, já esgotando Ela tá chota batendo no meu saco Na toa shorta a badão tá badão, tá badão ta badão ta badão no meu saco Eu engordou no meu novinho, ela falou que barulho aqui embaixo Barulho de que?? E barulho de tchaco tchaco, tchaco tchaco tchaco, tchaco tchaco, tchaco tchaco nau Então desce porininha, a morena vai não para A morena vai não para, a morena vai não para Vai descendo gostozinho, jogando bucetada para A morena vai não para, a morena vai não para Vai descendo gostozinho, jogando o chota na cara Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado